E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar Battlefield 4 Beta. Bem, está carregando aqui. É a primeira vez que estou jogando esse jogo, estou jogando junto com vocês. Não sei nada, não tenho pontuação, não tenho nada no jogo. Vamos fazer alguns ajustes aqui. Olha só que bonito esse menu. Muito lindo, gostei. Bem, estou ansioso para o jogo. Não vejo a hora de jogar a campanha do jogo. Estou muito ansioso. Bem, ali apareceu a tela de boas-vindas. Aqui temos multiplayer, o premium e também temos a... Digamos um painel de informações com a pré-venda, o que os seus amigos estão fazendo, enfim. Estou acessando o My Soldier. Vamos ver aqui. É, vamos lá. Bem, no My Soldier eu não tenho nada. É, não tenho nada. Aqui temos opções. Bem, aqui temos controle, gameplay. Bem, não vou mudar nada aqui. Aqui temos vídeo. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho do jogo. É, não. Melhor não mexer aqui. É, vamos deixar isso daqui mesmo. Tá bom. De brilho. Vamos salvar as configurações. E vamos para o multiplayer. É, procurar servidor. Partida rápida. É, vamos no Conquest. Tá procurando a partida. Pronto. Achou o servidor. Esse daqui é o novo jeito de carregar. Muito bonito. Olha só as fotos. E também anuncia a pré-venda do Battlefield 4. Ali no canto esquerdo. Vamos lá. Tá carregando. Pronto. Pronto. Carregou. Pronto. E temos acesso ao novo menu. no multiplayer olha só que menu bonito mostra tudo que está acontecendo ao vivo já começamos aqui numa guerra olha só, deixa eu pular aqui vamos pular, vamos pular vamos pegar o nosso primeiro vamos lá, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar pegar, pegar, pegar ae, o meu primeiro nossa essa me arremessou feio vamos lá vamos lá, vamos lá vamos que vamos vamos sem dó é, tá bom vamos se regenerar aqui vou dar um spawn aqui olha um ali, mas aqui ali acabou de morrer então, não serve vamos tentar vou tentar achar outro olha só um aqui, olha só um me desesperei fiquei em choque mas ele conseguiu me matar olha o outro morrendo na facada ali olha só vamos tentar vamos sem dó olha só o cara ali escondido matando todo mundo será que eu vou poder me regenerar aqui deixa eu ver aqui é, acho que sim vamos lá olha só que bonita vista olha só que linda não dá nem pra prestar atenção no jogo de tão lindo que ele tá vamos tomar cuidado aqui isso todo mundo no teto todo mundo na laje olha só todo mundo na laje olha só o cara escondido ali ih, morreu também toma vamos sem dó olha só um ali peguei, peguei pontuação eba 200 e 50 380 395 400 415 445 455 475 485 467 477 478 48 48 48 48 48 49 Vamos sem medo. Vamos sem medo. Deixa eu quebrar esse vidro aqui. Pronto, saímos, saímos. Olha só a praça de guerra que tá aqui. Eita, olha só o que aconteceu ali. Mas que loucura, vamos sair dessa praça. Vamos sair, vamos sair, vamos observar, vamos sair. Vamos lá, vamos lá pra casa. Vamos pra aquela casa ali. Vamos pra aquela casa ali, sem dó, sem dó, sem dó. Olha só. Que loucura, que loucura. Loucura, loucura. Que que é isso? Olha só que prédio alto, que prédio alto. Todo mundo tá lá na laje. Não pode ser, todo mundo tá lá na laje. Temos que fugir daqui. Vamos lá. Vamos ficar observando aqui. Tem camper ali. Não tem camper, mas tem um carro inimigo passando aqui. Olha só que loucura. O sniper tá tentando me atirar. Olha só, tá tentando não meter a bala em mim. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Nossa, vamos tentar passar esse bacon. Não dá pra passar desse bacon. Vamos tentar, vamos tentar. Olha só o cara, nem me percebeu eu aqui. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vamos correr, vamos correr. Atira, atira, atira. Não deu certo, não deu certo. Vamos tentar correr atrás dele. Que loucura, que loucura. Ele subiu, ele subiu. Ele subiu. Vamos tentar fazer história. Vamos fazer história todos juntos. Vamos todo mundo dar as mãos. Vamos tentar fazer história. Vamos tentar fazer história. Olha só, o cara tá aqui, o cara tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É do Brasil. Eee, consegui. Consegui, consegui. Mas que loucura, mas que loucura. Estou indo tentar, vou tentar pegar o terceiro. Olha o segundo, olha o segundo. Vou tentar pegar o terceiro, mas que loucura, loucura, loucura. Vou tentar pegar o terceiro, vou tentar pegar o terceiro. Olha só o terceiro ali. Olha só o terceiro ali. Ah, não deu certo. Não deu certo. Mas vamos sossegado. Vamos com calma, vamos com calma. Vamos com calma. Olha só aqui. Não, 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 é um amigo, é um amigo. Vamos tentar pegar ele. Olha só um ali, vamos tentar pegar ali. Vamos fazer história, vamos fazer história. Vamos tentar pegar o terceiro. Vamos tentar, vamos tentar. Ah, não, ele pegou. Ele pegou, meu Deus. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos. Ih, cara, tomado, tomado, ó. Cuidado com essa bazuca aí. Olha só, vamos pular, vamos pular. Não vamos pular, não. Vai que o paraquedas me deixa na mão, né? Na hora que eu descer. Vamos lá, vamos descer de novo. Pra que lado, pra que lado, pra que lado? Temos que tomar cuidado. Tem alguém aqui? Ih, uh, tem alguém aqui. Não tem ninguém aqui. Olha só, um ali, um ali. Vamos lá. Não pode ser guloso. Não pode ser guloso. Não pode ser guloso. Vamos lá, pistolinha, pistolinha. Papapapapá, pistolinha. Ah, não. Ele pegou. Ah, não. Ele pegou. Vamos mudar um pouquinho de arma. Vamos testar as armas do jogo. Só pra ver como está cada uma. Vamos lá. Vamos testando. Vamos testando, vamos testando. Mas que louco, eu estou com uma super arma aqui. Vamos apertar o botão. Aperta logo. Agora deu certo. Agora deu certo. Está caindo. O que está acontecendo aqui? Está tudo tremendo. Está tudo tremendo. O que tem isso? O que é isso? Está tremendo. Está tremendo. Eu não sei o que está acontecendo. Olha só o prédio. O prédio está caindo. O prédio está caindo. O prédio está caindo. O prédio está caindo. Olha só o prédio caindo. É o prédio está caindo. Ah, não. Olha só. Olha só o prédio caindo. Vamos ver de perto. Olha só que bacana é isso. O battlefish. E vamos pular. Viva. Vamos pular. Vamos todos. Pular. Ai, bateu a cabeça. Doeu. Essa doeu em mim. Mas doeu em você também. Vamos lá. Vixi. Agora é que eu pego. Ah, não deu certo. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Olha só. Um ali na moita. Um ali na moita. Tentando pegar todo mundo. Será que vai conseguir? Também vou entrar nele. Também vou entrar nele. Para a gente pegar os outros. Olha só os outros ali. Vai dar certo? Não, não deu certo não. Não deu certo. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Mas vamos que vamos, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só o outro nadando, o outro nadando. Peguei o outro nadando. Incrível. Peguei o outro nadando, mas vamos, 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 vamos que vamos. Vamos ficar todos mundo deitado. Vamos ficar todos mundo deitado aqui. Pegamos. Pegamos a bandeira. Tem alguém atrás de mim? Tinha alguém atrás de mim. Não tinha ninguém. Era uma máquina de helicóptero atrás de mim. Mas vamos lá. Faltar três segundos. Dois. Um. Ah, não. Não pode ser. Pronto. Consegui. Vamos sem dó. Vamos sem dó. Vamos sem dó. Cadê vocês? Cadê vocês? Vocês não vão ter a mínima chance comigo, olha só. Ih, quase, quase. Quase. Ah, só porque que eu tava pegando a bazuca, né? Só porque eu tava pegando a bazuca. Vamos com esse pacote de arma de novo. Vamos lá. Bem, pessoal, é isso. Essa foi a gameplay de Battlefield 4 Beta. Gostei muito do jogo. A jogabilidade tá incrível. Os gráficos também. Mas, eu não posso falar uma decisão final. Porque o jogo está em versão Beta. Ou seja, não está na versão final. E, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Com certeza, eu vou trazer mais gameplays de Battlefield 4 Beta. E, vamos encerrando por aqui. Não esqueçam de comentar. Não esqueçam de curtir. E, até o próximo vídeo. Olha só, vou pegar aquele ali. Não deu certo. Valeu, pessoal. E, até mais. E, até mais.